A Polícia Civil, em parceria com a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, conseguiu localizar e prender o marido suspeito de matar a tiros da companheira na noite de Natal. A gente repercutiu isso aqui no Feminicídio, foi registrado na cidade de Gonzaga e aconteceu na frente da filha do casal, uma criança de 7 anos. A gente contou sobre isso aqui no BG. Agora o delegado Rodrigo Nalon, ele participou das investigações e vai contar detalhes pra gente aqui. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado realizou a prisão desse indivíduo, que já se fazia foragido desde a data de ontem. Esse indivíduo estava em um hotel da cidade e a Força Integrada recebeu informações precisas de que ele estaria neste local e agora, no início da tarde, nós logramos êxito em efetuar sua prisão. Um crime barba, um crime de feminicídio, que aconteceu aí na cidade de Gonzaga, pertencente à comarca de Virginópolis. O inquérito policial já foi instaurado, presidido pelo Dr. Leonardo, delegado da cidade de Virginópolis. E, brevemente, esse caso será entregue ao Poder Judiciário, pra que, de fato, a justiça seja feita. Ele me confidenciou aí que efetuou esse crime por motivos de ciúmes, né? Efetuou essa barbaridade aí no dia de Natal, triste, né? Na frente ainda da filha de sete anos. O delegado, quando ouve o autor, né? Ele usou a palavra ali, barbaridade, né? Porque não tem outra categoria, outra palavra que engloba isso, né? O assassinato da mulher na frente da filha de sete anos. E na noite de Natal, né? Que é pra piorar ainda mais a situação. Meu Deus! Mas a polícia trabalhou rápido nesse caso, hein? Muito rápido. Agora tá por conta da justiça, né? É.